Salve, galera! Tudo beleza com vocês? Respondei agora a questão 141 do Enem 2019, prova azul de matemática, tá? É uma questão que eu não considero tão fácil, é uma questão que é um pouco difícil. Você precisava entender aí o conceito bem legal sobre proporcionalidade. Se você não entendesse o conceito de proporcionalidade, você ia acabar deslizando nessa questão. Inclusive, tem uma live minha aqui, onde eu esmiucei bem direitinho essa questão de proporcionalidade. Porque proporcionalidade não está relacionada apenas à regra de três, né? Então, é importante que a gente entenda direitinho o conceito de proporcionalidade. Vou deixar aqui na descrição a playlist completa também da prova do Enem 2019. Dá uma conferida lá, beleza? Já deixem aquela curtida, se inscrevam e vamos lá para a questão que está bem legal. Saca só, diz assim, ó. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência. Que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa, ó. Aqui vai ser importante. Força de defesa e força de ataque. A força de defesa de cada jogador é diretamente, ó, defesa, é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, ó. Então, daqui eu já posso anotar algo que vai ser importante, colocar aqui em cima, ó. A força de defesa, que eu estou chamando de FD, vai ser diretamente proporcional, vai ser K, vou chamar aqui de um K1, ou um K''. Vai ser K' vezes quem? O nível, que eu vou chamar de N, vezes o quadrado da experiência. Experiência ao quadrado. Então, dizer que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Ele pode ser escrito como produto deles vezes uma constante de proporcionalidade. Beleza? Isso daqui é essa primeira informação que a gente teria que saber. Informação um pouco mais técnica. A força de ataque, ó. Aquilo ali foi força de defesa. A força de ataque, vou colocar aqui de vermelho, ó. É diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível, ó. E ao quadrado do seu nível. Então, vou destacar aqui de vermelho, ó. Força de ataque. Força de ataque. É diretamente proporcional à sua experiência. Então, vai ser uma constante de proporcionalidade. Vou chamar de K'', tá? K'', tá? Vezes. Aí diz que é proporcional à sua experiência. Portanto, vezes é. Vezes. E ao quadrado do nível. Vezes o nível ao quadrado. Tudo bem? Pronto. Primeira informação importante são essas daqui. Nenhum jogador sabe o nível e a experiência dos demais. Os jogadores iniciam no nível 1, ó. Nível 1 com experiência 1 e possui força de ataque 2, ó. Então, daqui eu já posso encontrar a constante de proporcionalidade. Tá entendendo? Porque, veja só. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei a força de defesa, né, ó. A força de defesa ele já deu aqui, ó. É 1. A força de defesa é 1. Então, eu posso já começar a fazer alguma substituição. Então, a força de defesa é 1, que é igual à constante de proporcionalidade vezes o nível. O nível também é 1, vezes a experiência. A experiência também é 1. Portanto, 1 ao quadrado. Logicamente, quando eu fizer aqui, ó, dá tudo 1, fica K' igual a 1. K' igual a 1. E K' eu posso encontrar também essa constante de proporcionalidade desse outro lado aqui. Por isso, eu não estou na frente. Estou não, né? Deixa eu mudar aqui de lado que fica melhor. Ó. Posso também encontrar, né, ó. Quem é a força de ataque? Força de ataque é 2. Portanto, 2 é igual à constante de proporcionalidade vezes a experiência, que no caso é 1, vezes o nível ao quadrado. Mas todo mundo começa no nível 1. Portanto, 1 ao quadrado. Logo, a constante de proporcionalidade da força de ataque vai ser igual a 2. Beleza? Deixa eu voltar aqui para esse outro lado para a gente continuar lendo a questão. Diz assim, ó. Nesse jogo, cada jogador se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Quem desafiar vai usar sua força de ataque e quem foi desafiado vai usar sua força de defesa. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto, aquele cuja força for maior, logicamente. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, ó. E começa a ficar interessante, ó. O jogador 1, jogador 1, de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador 2. Ora, destacar aqui no vermelho, ó. Olha só, o jogador 2, ele está no nível 2 e tem experiência 6, ó. Experiência 6. Aí o que é que eu preciso fazer? O jogador 1 é quem vai atacar. Então, ele vai usar sua força de ataque, né? Deixa eu mudar aqui de lado de novo. Ó. O jogador 1, J1, vamos colocar aqui J1, vai usar sua força de ataque, certo? E a força de ataque vai ser a sua constante de proporcionalidade, né, ó. Força de ataque constante de proporcionalidade é K duas linhas, vezes o E, que é a experiência, vezes o nível ao quadrado. Tudo bem? A força de ataque eu posso calcular agora. A força de ataque é dada por... A constante de proporcionalidade a gente já calculou que é 2, né, ó. Aqui em cima é 2. A experiência dele é 5, ó. A experiência dele é 5. Vezes o seu nível, que é 4. Portanto, porém, é ao quadrado. Beleza? Então, ó, aqui vai ficar 10 vezes 16, 160. Portanto, a força de ataque do jogador 1 é 160. Vamos agora para o jogador 2. Jogador 2. Como ele está sendo atacado, ele vai usar sua força de defesa, né? A gente chama de FD. Força de defesa é FD. Vai ser a constante de proporcionalidade, vezes o nível ao quadrado, vezes a experiência, né, que é dada na questão, ó. Aliás, a experiência é ao quadrado, né? Aqui, ó, N é a experiência que está ao quadrado. É invertido em relação a esse outro aqui. Tudo bem? Portanto, a força de defesa vai ser igual à constante de proporcionalidade da defesa. É 1. A gente já calculou aqui, né? É 1. Vezes o nível. Ele está no nível 2. Vezes a experiência, que é 6. Porém, ao quadrado. Beleza? Portanto, quando eu fizer essa conta aqui, ó, dá 2 vezes 36. 72. Portanto, a força de defesa dele é de 72. O jogador 1 vence esse confronto, porque a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do seu oponente era quanto? Quanto era essa diferença? Bom, era 160 menos 72. Essa era a diferença, né? 2 para 10 vai 8, né? Aí, aqui embaixo agora é 15. Aqui em cima agora é 15, né? 15 menos 7 dá também 8. Portanto, 88 é a nossa resposta final. Pessoal, questão bem interessante. Espero que vocês tenham compreendido. Compere aqui embaixo as demais questões. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Próxima semana vamos resolver completa aí a prova do Enem 2020, tá? Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.